O Bate-Papo com o Dave Júnior, hoje novamente numa matéria bastante bacana. Estamos aqui no estádio Augusto Bauer, palco de grandes confrontos, futebol bonito, o futebol de muitas conquistas, tanto agora em 2019 com o Brusque campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, nós vamos um pouquinho mais atrás em outras alegrias, em outras conquistas que muita gente faz questão de vez em quando está relembrando aquele título de 1992 do Brusque campeão estadual, um título inédito. Nesse campo aqui, nesse lado do gramado onde eu estou, onde a gente decidiu inclusive contra o Havaí, naquele placar histórico. E eu estou trazendo nesse bate-papo bacana aqui com o Dave Júnior, justamente a dupla de zaga que atuou em vários compromissos daqueles e com certeza ficou na memória e na história desse clube. Vem cá Solis, vem cá Clécio. Seja bem-vindo meu amigo, tudo bem Clécio? Beleza, certinho? Quanto a gente vai se cumprimentar desse jeito aí durante o campo, naqueles jogos lá de 92, ô Solis? Ah, esse cumprimento era na chegada do treino, né? No fim do treino a gente se cumprimentava, em jogada, quando a gente ia jogar também se cumprimentava, dando boa sorte para cada um, né? E era assim, era o tempo todo, a gente se cumprimentando, não era só eu Clécio, era o grupo todo, né? Sempre desejando boa sorte para cada um. Você tinha quantos anos na época, Clécio? 92, vamos falar de 92? Tinha 21 anos na época. 21 anos. E o Solis? Eu 51. 51? 31. 31, 10 anos, 10 anos na frente aí. É que eu estou falando de 59 agora, estou na idade de 50 agora. Solis quer estar muito na frente o tempo todo, né Clécio? Mas era então o cara trazer uma experiência para ti, né? Tu com 21 de idade, né Clécio? Claro, claro. No começo ali, quando chegaram ali, ele, o Palmito, o Claudio Freitas, um cara que muito bem recebido aqui em Bruxo também, Claudio. E deixou aqui um legado aqui muito bonito, todo mundo fala muito bem dele aí. Então, aquele time, cara, o destaque principal era a união do nosso time. Sim. Era uma coisa que, como o Solis frisou ali no começo ali, um sempre incentivando o outro, toda a vida dando força para o outro. E eu acho que foi isso que foi, que destacou a nossa equipe naquela época. O time era mesclado na questão de idade? Você já tinha 31, Clécio tinha 21, Miller também era um cara mais experiente, Palmito? Era mesclado um pouco, né? Então, era um time, eu acho que muito bom, dizer assim, era família, velho. E eu acho que por isso que a gente cobrava dos novos, os novos também tinham menos direito de cobrar da gente. A gente, a Ravis cobrava pra caramba também. Então, ninguém queria perder, né? Tinha que dar exemplo, tinha que dar exemplo. Então, era, acho que era maravilhoso a gente jogar, trabalhar com a comissão técnica que a gente tinha, era sensacional. Diretoria, então, né? É, de todo o respaldo, nós precisávamos, eles sempre ajudavam, nós da melhor maneira. O pessoal que estava junto, sempre? Sempre, sempre. Precisava, sempre estava ajudando. Sempre estava com gente, junto com a gente, viajavam junto também. O Chico, o Vemos sempre vinha, todos os treinos, todos os sábados. Quando ele podia, ele estava junto, estava acompanhando, conversando para ver se estava com dificuldade em alguma coisa, se não tinha problema. Então, ele dava o respaldo pra gente, né? Então, a gente se sentia confiante e o que aconteceu é que a gente podia fazer um bom trabalho dentro do campo. Essa amizade, Clécio, você e o Solísio, que vocês criaram na época ali, jogando praticamente, estava treinando junto, jogando junto, né? Hoje, nós, 2019, passaram alguns anos e essa amizade permaneceu em função de tudo aquilo? Vocês estão, de vez em quando, falando. Como é que está aquele time lá de 92, especialmente vocês que atuavam junto e estão aqui em Brusque? Ah, o que eu destaco também é aquele time lá, que é muito unido, porque toda semana, vamos supor, segunda-feira era nosso dia de folga, né? Segunda-feira, normalmente. E a gente sempre se reunia para fazer um churrasco. A fraternização sempre existia e eu acho que isso que nos fortalecia cada vez mais. E quando a gente se encontra, a gente lembra dessas coisas também de churrasco e confraternização e amizade. Isso é uma coisa que... Marcou também? Um grupo que destacava sempre, né? É uma coisa que o Marco também é que eu não me esqueço nunca dessas coisas assim que a gente fazia que nos fortaleciam cada vez mais. E a própria diretoria também ia, né? É assim, sim. Ele ia lá, almoçava com a gente, deixava a gente à vontade depois, tá? E muitos tinham que vir treinar depois também, né? Tinha que vir treinar. Tinha que vir treinar. Tinha que vir treinar. Tinha que vir treinar. Mas era muito bom aquilo ali, eu acho que principalmente porque a gente jogava domingo, segunda-feira, a gente sentava e conversava, cobrava um do outro, né? Olha, a gente errou naquela jogada, a gente não pode errar, a gente se errou, então a gente tem que procurar melhorar, né? Então era assim, então os churrascos eram um meio de a gente se cobrar pra sentar e ver os erros. Dava um efeito positivo depois no campo. Sim. Porque daí a Leone fez trocar uma ideia. Trocava ideia. Porque o grupo era muito bom, não faltava ninguém, velho. O próprio calça aberto, os que não tomavam cervejinha, os caras tomavam refrigerante, ia todo mundo, tá? Nem que vocês fossem lá pra ter um papo, almoçar e depois vinha embora. Mas era obrigado de todo mundo. Senão a caixinha pegava, sabia? Tinha caixinha montada. Opa! Daí já pesava um pouquinho. Já pesava no bolsa, galera. Agora entre vocês dois que tinham um entrosamento bacana, tô falando dentro de campo, que eu acompanhei, eu sei disso. Solísio um pouco mais experiente, 31 anos, o Clécio estreando ali no profissional, já tava um tempo ali, mas uma fase bacana que o time se encontrava. Mas o entrosamento de vocês ali, quem é que tinha que dar o primeiro combate, Solísio comandava um pouco mais isso, você que era mais novo, tinha um vigor, mas o Solísio de repente conseguia chegar no atalho mais rápido, como é que vocês trabalhavam essa situação de estar comandando essa zaga aqui do Brusque? É, nós trabalhávamos assim, depende da situação da jogada, né? Vai tu, vai ele... Se o Clécio estivesse com o centroavante, ele ia até o fim da jogada. Se eu tivesse, eu ia até o fim da jogada, ele ia ficar na sombra. Então esse era o entrosamento nosso, tá? Quer dizer, se tá com o centroavante, vai até o fim. Então larga, até parar a jogada. Então era assim, velho. Claro que tinha situação, às vezes, quando o jogador era muito rápido, aí, né, O Clécio, dá uma segurada mais hoje. Mais novo, vai mais... Deixa ele dar o tapa no fundo, deixa ele esticar, que aí eu chego. Entendeu? Então era assim. Quando precisava, você estava ali na sobra também. Estava sempre na sobra. Na sobra ali, sempre dando proteção pra ele ali, que tinha uns jogadores... Já era determinado antes dos jogos, né? Já, já. Nós já sabíamos quem ia jogar e já sabíamos quem eram os atacantes. Tinha muitos jogadores rápido, muitos atacantes. Na época tinha... Uma diferença muito grande daquele tempo pra hoje é... Tecnicamente, eu acho que mudou muito, cara. Em qual sentido assim, Clécio? Em consequência de jogadores bons, cara. Mais técnico? Mais técnico. Antigamente, corria mais? Isso. Não corria tanto. Não? É, hoje em dia é mais velocidade e pouco tecnicamente. Aham. A intensidade era um pouquinho menos. É. A intensidade do jogo não era tanto hoje. Hoje em dia eu acho que... A intensidade é muito alta. É, hoje é... É só a intensidade. A intensidade. A intensidade... O jogo ficou muito rápido, muito rápido. E tecnicamente os jogadores... Limitou, né? É, limitou um pouco. Assim, eu acho que hoje em dia, naquele tempo atrás, eu acho que o jogador tecnicamente era melhor do que hoje. Uhum. Hoje tu vê, às vezes o jogador não consegue dominar uma bola. Sim. Vai dominar, a bola sai. E... Naquele tempo tu não via. É muito difícil ver uma coisa dessas. O cara que errava, depois... É. Ele aguentava. Ele aguentava. Ele aguentava no vestiário depois. Mas o que a gente percebia, né? É que o time todo era... Você sabia onde é que estava o Clast, sabia onde é que estava o Miller, o Washington. Então o time tinha um entrosamento de saber onde é que o companheiro estava a qualquer momento do jogo. Era por aí? Era por aí. Todo mundo sabia. Bem entrosado. É, bem entrosado. A gente já fazia praticamente a leitura que a gente fala, né? O companheiro sabia quando a bola ia caindo pro lado. A gente sabia onde precisava fechar mais, né? Então dar mais proteção. O companheiro sabia que tinha dificuldade, né? Às vezes com alguns jogadores. Então a gente já fechava mais ali. E tinha o próprio palmito no meio também. Experiência, né? Experiência também, muita experiência. Então a gente sempre estava conversando, né? E o bom é que tinha experiência atrás, no meio, né? E o Sidão, que às vezes jogava no ataque também, ajudava muito. Ele era curinho, ele ia e voltava. Então o nosso time, principalmente o meio, a gente procurava ganhar sempre. A gente conseguia ganhar um meio. Porque se a gente pegasse a bola, a gente sabia o que o time jogava. Sim. Então botava no chão e dominava o meio campo. Com certeza. Diretor, nós temos aqui uns nove minutos já. Acho que nós vamos fazer um intervalo comercial, né? Aqui no nosso bate-papo com o David Júnior. Eu estou aqui com o Solis e o Clécio. A dupla de zaga principal do título de 92. Está com a gente aqui nesse bate-papo bem bacana. Mas fica ligado. A gente vai para o intervalo rápido. A gente já volta aqui do Estádio Augusto Balber para falar mais um pouco, contar alguns causos aí também. Deve ter algumas coisas aí que o Solis e o Clécio querem contar. De repente um do outro aí. Mas a gente vai saber daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Fique ligado. Voltamos aqui com o nosso bate-papo com o David Júnior. Com duas feras. Ao meu lado, o Solis. Clécio. Dupla de zaga. Campeão em 92. Para resgatar momentos importantes. Inclusive foi aqui no gol de entrada do Estádio Augusto Balber. Que os momentos gloriosos aconteceram lá em 92. com aquele título catarinense sobre o Havaí. Que até hoje fica na memória de todos. Principalmente na memória de quem estava em campo. E aqui estava o Clécio e o Solis. Vocês são os zagueiros na hora dos gols. Naturalmente estão mais lá nas águas. Mas a alegria, a vibração foi total, né Clécio? Ah, sim. Sem dúvida. Começando pelo primeiro gol foi do Jair Bala, né? Jair Bala. Chutou aqui nesse gol que nós estamos. Que é o gol de entrada do Estádio Augusto Balber. Foi o Weber, né? Chutou, deu o rebote e ele fez o gol, né? Fez o gol. É. Essa trava aqui é a nossa preferida de fazer gol. Aqui é o nosso xodó. Parece que nós tínhamos mais afinidade que essa trava aqui. Então a maioria dos nossos gols saíram nessa trava aqui. Sempre mais pelo lado de cá. É, pelo lado de cá. Coisa tua ou o Solis? Que tu era o capitão que escolhia esse lado de cá? O grupo, né? A gente decidia. Sempre foi tudo decidido em grupo. A gente sempre conversava quando queria alguma coisa. Então todo mundo eu preferia. Não. Primeiro vamos subir o morro. Depois nós descemos. Subiu o morro. Pro lado daquilo que era descoberto então. Descoberto, né? E depois pra cá. E dava sorte de uma certa forma. Dava sorte. Aí nós já falávamos. Vamos voltar pro Brett. Vamos pro Matador. Que ali... Aqui eu acho que... Que eu lembro assim. Perder algum jogo aqui. Nós jogando desse jeito eu não lembro. De 92. É. Não lembro de ter perdido nenhum jogo assim. É, então... Em que momento ali da partida o Clássio fez? O título é nosso? Não tem como tirar mais da gente? Já desde o início do jogo? Durante a partida? A gente sabia que no começo do jogo era ser um jogo muito equilibrado. Nós do Havaí, o Havaí tinha uma grande equipe, cara. Até porque a gente tinha perdido um a zero lá. É, tinha perdido um a zero lá. Então... Nós tínhamos que se precaver muito no começo do jogo pra não ser surpreendido. Então... Mas depois do segundo tempo em diante, quando a gente começou a precisar mesmo da vitória, a gente começou a atacar um pouco mais e eu tava mais confiante também. E aí tava tudo girando a nosso favor. Porque no sorteio deu certo e nós ficávamos do jeito que a gente queria. Então... Já começou as coisas a contribuir a nosso favor. E depois que aconteceu os gols naturalmente, começou a sair nessa trave aqui. A gente começou a confiança mesmo depois do... Quando chegou na prorrogação já. A gente tava quase certo que na prorrogação... O empate era nosso, favorecia pra nós aí. Então... Ok. Acho que já ali, acho que já começamos a... A confiança ser bem maior já também. Porque já tinha feito o resultado já que nós precisávamos. E aí foi só dar sequência na prorrogação e tudo e... E o gol do Washington, o Solis? Ele cruzou ou ele... Não bateu direto? Não, ele fala que fez direto. Até hoje. Ele treinava bastante aquele lance ali. Ele treinava bastante. Ele falou que treinava bastante. O laço entrou aqui, o produtor, bem aqui nessa... Essa trave aqui em cima, né? O goleiro calão, velho. É. Eu depois joguei com ele. É. Mas o negócio foi... Eu acho que o jogo foi lá em Florianópolis primeiro. Inclusive eu estava fora. Um dia veio o terceiro amarelo. Ah, tá. Não jogou o primeiro. Não joguei o primeiro jogo. Você estava lá? Estava lá. Aí quando veio para o segundo, aí depois a gente... A gente foi analisando friamente. Eu acho que foi melhor nós ter perdido mesmo. 1x0. Por quê? Porque nós ia se acomodar. Se a gente patasse, ia ficar por um empate. Ia se acomodar. E de repente nós poderíamos tomar um jogo. Ia ser uma coisa perigosa, né? Ia ser muito perigosa. Assim o time já teve que mostrar resultado desde o início. Determinado que tinha que ir atrás do resultado. Uhum. E foi isso que aconteceu. Eu acho que o nosso time tomou conta do jogo mesmo. Até eu falei com o pessoal uns anos depois do Havaí. Eles já estavam com a festa pronta. É. Tinha feito essa. Depois que eles eliminaram o Criciúma, a autoconfiança deles foi lá em cima, né? Foi lá em cima. Eles achavam que... Até depois do Carlão também. Dez anos depois eu joguei com o Carlão também. Sim. Eu estava no Caxias e eles já faziam parte da comissão técnica. Eles também tinham comentado sobre isso. Na festa estavam pronta. Eles estavam muito confiantes. Estavam muito confiantes. Eles até estavam na praia. Aquelas... Concentraram na praia. Duas semanas. Ficaram duas semanas na praia com a família. Duas semanas antes do jogo eles ficaram na praia. Preparação e tudo. E a confiança deles era muito grande. Aí tem mais um detalhe, né? O... Lembra que o... Chico me falou que o presidente do Havaí queria que a gente jogasse lá. Que dava renda pra nós. Os dois jogos lá. Os dois jogos lá. E dava renda pra nós. A segunda renda ele dava toda pra nós. Não teve papo com o Chico? Chico trouxe pra nós. Não, não. Não, Chico. Não, não. Aqui dentro do Caldeirão é o Caldeirão. Vocês que decidem. Vocês que decidem. Ele falou. Vocês que decidem. Vocês decidem se vocês querem. Não, vamos jogar aqui. Não tem nada a jogar lá. Se ganhar ou perder, nós vamos... Se perder, nós vamos perder em casa. Aí pra finalizar aquele gol do Claudio Freitas, acho que também isso fica na memória de todo mundo. Aquela tranquilidade que ele teve de tirar do goleiro ainda, deixar o Carlão... Até hoje o Carlão tá procurando a bola e ele deu um tapa. Até hoje ele não se conforma com aquilo. Foi o gol do Fantástico, né? Foi. Foi o gol do Fantástico, né? Foi o gol do Fantástico. 92. Aí os meus melhores gols, né? Fantástico. Ele foi incrível. Esse homem jogava muito, velho. Ele tinha... Também tinha comando. Ele era tranquilo, o Claudio Freitas em campo? Não, ele era tranquilão. Era bem... Mas ele tinha uma responsabilidade. Ele sabia da responsabilidade também. É um cara que... Bola no pé, sabia o que fazer. É, sabia, sabia. Ele deixava ele à vontade, assim. Deixava ele que sabia do potencial que ele tinha. Então não cobrava muito a marcação dele. É, marcação dele, sim. Porque sabia quando ele pegava a bola pra gente ter força pra atacar. Né? Isso não sabia. Tinha consciência. Então a gente deixava ele um pouco meio... Era floxa, assim, em termos de marcação. Mas ele sempre... Ficou à vontade? A gente não pedia pra ele marcar bem. Mas pelo menos fechar os passos só. Ficar ali, né? Pra não tirar o passo do cara. É. Aí isso ele fazia. E quando eu roubava, eu pegava ele, o Palmito. Podia ver o Palmito. Procurava ele, procurava o Sidão. Aí ele pegava, ele metia no Sidão. Sidão rato. Deixava os caras loucos, velho. É incrível. É incrível. Eu tenho uma história, uma recordação dele, assim, que ele morava ali embaixo da bancada, né? Isso. Muita gente morava ali embaixo da bancada, na época. Nós morava ali embaixo da bancada. Nós morava ali embaixo da bancada. Aí... Eu não conhecia muito ele. No começo, assim, quando ele chegou, ele jogava um jogo, assim, no outro dia, na apresentação. Ele... Ah, tô com dor aqui. Hoje eu não vou treinar. Eu tô meio cansado e tal. E todo mundo... Mas todo mundo... Ah, vamos treinar. Vamos treinar. Aí, o Jouber, os caras que conheciam ele... Não, deixa ele sossegado. Deixa ele. Vamos guardar o homem, que o homem não vamos precisar dele pro jogo. No jogo. Porque ele já conhecia bem. Aí nós... Não, beleza. Chegava no outro jogo, ele resolvia pra nós mesmo. Então... Resolvia. Então... Deixa o homem à vontade. Esse é um grupo bonito também. Porque a gente poderia deixar alguém chateado, né, Clécio? Mas entendi o lado dele também. Entendi o lado dele. É. E ele também tinha mais de 30 anos, né? Na época ali, o Claudio Freitas já tinha. Claudio Freitas, eu não sei o que ele dizia. Tinha um pouco mais. Mas ele tinha um pouco menos. Ele tinha passado pelo Grêmio, já tudo, né? Também, né? Ele tinha uns 30 anos, mais ou menos. Tinha, né? É. Por aí. Mas ele era... Também soltava... E o Grêmio tinha muita moral também, o Grêmio. Tinha muita moral, né? Ele tinha moral lá no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Ok. Quando ele jogou, ele deixou um legado bom mesmo. E depois desse 92, Clécio? Você? O que fez depois? Criciúma? É. Eu fiquei mais um ano aqui, né? Depois eu fui pro Marcílio. Aí fiquei mais um ano no Marcílio. Depois fui vender pro Criciúma. Fiquei cinco anos no Criciúma. Fui pra Chapecoense. Comecei a rodar depois, né? Uhum. Aí fui pro Sampaio Correia. Fui pro Juventude. Jogou até que ano, Clécio? Joguei até... Uns 34. 34 idade. Aquele tempo, assim, eu até achei que parei cedo, cara. Você tinha se machucado alguma coisa, não? Não, não. Lesão? Lesão nenhuma, nenhuma. Só que... Tinha condição de jogar mais temas. É, tinha condição de jogar mais temas. Só que daí tu vai começar a ir pros clubes e os clubes começam a te pagar. Aí tu entra naquela... Pô... Vai lá, faz contrato de seis meses e um ano, aí tu recebe um, dois e... Naquele tempo tava assim. Agora... Hoje em dia tu... O cara não tá no futebol, não sabe como ele tá, mas... Voltasse pra Brusque na época daí? Aí voltei pra Brusque. Disputasse o Amador, alguma coisa aí? Aí fiquei jogando aí. Vezes quanto, final de semana, jogava no Amador também. Não pôs o fundo no tempo ali também com o pessoal pra não... Hoje tu joga ainda? Dá uma brincada? Hoje dá uma brincada. O Sesc... Tem um veterano do Brusque também, né? Faz uma apresentação, tranquilo assim. Só na boa. Só na corrida. E tu, Solício? Eu fiquei no Brusque também mais um ano. Aqui com o Leicester. Inclusive, a gente tem uma infelicidade também, né? Caiu o campeão e o Vizca aí pra segunda. Foi no ano seguinte, eu lembro. Havaí... Eu não vi ainda assim no Brasil ainda acontecer isso. É verdade. Nunca me falar. Aí eu fiquei aqui, em 94 eu fui pro Figueirense. Fiquei dois anos, fui campeão no Figueirense em 94. Lá com 33 pra 34 anos. Fiquei dois anos. Depois voltei pro Marcílio, né? Fiquei no Itajaí. E aí vim pro Brusque de novo. Sim. Aí foi subir o Brusque pra primeira divisão em 97. Você encerrou? Eu encerrei e parei em 2000. 2000. É, tava cansado já. Quarentinha. Até o treinador queria que eu ficasse mais um... Ah, fica mais uns seis meses. Aí eu disse, não, não dá mais. Já tava mudando a transição. Sim. De nossa época pra essa agora, né? O futebol já tava mais de marcação. Já tava mais... Mais rápido. Mais rápido. A intensidade já tava maior. Senão não dá, né? Tem que parar. A intensidade física, né? A intensidade muito... E você não é natural de Brusque nesse lixo? Não, não sou. Sou de Santana Livramento. Mas adotasse Brusque como tua cidade? A melhor cidade. Acho que de todas que eu passei aí, que eu andei nessa carreira, foi aqui. Minha família se adaptou bem, né? Minha filha veio com dois anos pra cá. Ela é brusquense. Ela fala bem brusquense. É. Brusque, Brusque mesmo. Então, uma cidade maravilhosa e a amizade que eu fiz, né? Aqui, porra, é enorme. Então, eu agradeço por ter parado aqui, velho. Mesmo a minha esposa também. Trabalha também, velho. Verdade. Naquele ano, ela tá trabalhando na empresa. O Solígio é o clássico daqui de Brusque, né? É o natural daqui, né? É o natural daqui. Brusque aqui é... Pra mim, também. Eu saí, fui pra tudo em outro lugar. Viajei bastante também. Conheci outros lugares também, mas... Igual aqui, não tem, né? Igual Brusque... Hoje a gente tá gravando aqui no Augusto Bauer, mas... De vez em quando eu tô aqui vendo o jogo do Brusque... Você acompanha ainda, não? Não, eu acompanho direto, direto. Eu acompanho bastante. Também sou isso? Acompanho. Mas vindo e joga assim não vem muito, não. Mas eu acompanho direto. Na rádio, no geral e coisas. A gente sempre tá atualizado, né? Sim. Mas é... Essa fase de 2019, Série D ali, foi bacana, né? Série D foi bacana. Foi bacana. Chegou a vir algum jogo aqui, Solísio? Ou Clássico? Vim, vim. Foi oito ano. Uns pênaltis aqui, que eu acho que aquele jogo ali foi um jogo chave pro Brusque ir pra final ali e conseguir o título também. Eu achava que um dos dois ali, ele e oito ano ali, que um decidiu o título, né? E... Ainda bem que coube ao Brusque ter passado naquela fase ali e ter conquistado o título. Isso foi de suma importância pro Brusque ser campeão, né? Ser campeão, né? Ser campeão. Gostou do time, Solísio? Eu gostei muito do time da Série D, né? Porque é um time que tiveram dois, três jogadores e encaixou, sabe? Até fez lembrar da nossa época, de 92. O treinador dos dois, três jogadores sentou ali e encaixou. A sorte é uma coisa que a gente tinha também e o Brusque teve. Uma pouca lesão. Muito pouca. Então, consegue manter o time, né? O mesmo time. Então, eu acho que, como diz o Clécio, ali contra o Ituano, pra mim ali, eu acho que ali assim, agora sim, o Ituano era o time mais perigoso que tinha, né? E deixa eu perguntar, nenhum dos dois, nem tu, Clécio Solísio, nenhum técnico de futebol não quiseram? Não, 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 não. Tem alguns aí que... Sim, sim. Alguns que... Teve alguém que convidou, alguma situação nesse sentido? Não, não, não. Eu não quis mesmo. Solísio pegou o Amador em alguns jogos aí, né? Eu pego o Amador. Joguei também, né? Joguei o Clécio junto no Amador. Ah, é? É. Fomos campeão também no Amador. É. São João Batista, né? São João Batista, Angelina, né? É. Mas técnico não. Não, técnico não. Eu quero entrar duas vezes, né? É. Ficaram com vida, eu vou junto. Mas é legal a gente estar dentro, estar participando, né? Eu gosto também. Chega domingo, se eu tô em casa, né? Se não tiver compromisso, qual a quantidade que tu me acha aqui no Augusto do Valor? Ah, futebol na televisão é certo, né? Não, é horrível. É? O programa predileto meu é assistir futebol sábado, domingo, fico em casa, fico assistindo televisão. Não vejo outra coisa... Mas vocês ainda tão fininhos aí, dá pra jogar, entrar no campo? Eu já... Eu só ficava falando lá em cima, não tem jeito, fico com a barriga aqui. Mas é só quando tem encontro, sabe? Só quando tem encontro deles, atleta. Se não, não vai. Não dá mais. Ok, ok. Clécio, obrigado pela tua presença aqui, cara. Opa! Obrigado mesmo nesse bate-papo aí. Um negócio bacana pra relembrar. Parabéns pelo que já fizesse por esse time aqui. Com certeza o teu nome tá cravado aqui, como nos caras que marcou presença aqui no Brusque. Sabe disso, né? Não, beleza. Solis! Valeu! Obrigadão, tá? Pela tua ajuda aí, pelo... Sempre tá disposto. Aliás, trazer os dois ao mesmo tempo aqui, olha, pra acertar a agenda desses caras aqui, não é fácil. Não, não. Pergunta pro Clécio lá, tá? Clécio? Não, pergunta pro Solis lá. Não, tô brincando. Já quando eu o convidei, já marcaram a data aqui. Tamo junto aqui no estádio Agostobal. Obrigado pros dois. Valeu. Sucesso, tá, Solis? Só uma coisa. Hoje eu tô fazendo 59 anos. Opa, 59? 59. Vem na data de... Na data do dia do meu mesmo aniversário, vem fazer um... Um desse trabalho. Legal, né? Presente é nosso pra ti aí, ó. Parabéns. Obrigado. Tá bom? Que essa data se repita sempre. Tem bastante encontro aí nosso aí. Exatamente. Um abraço, Solis. Tudo de bom. Sucesso de novo. Clécio, tudo de bom, querido? Um abraço. Hoje o bate-papo aqui foi com Clécio Solis no bate-papo com o David Jr. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.